Rafael Farias de Oliveira, de 38 anos, e Eloísa Matos de Souza, de 14 anos, encontrados mortos em uma chácara de Buritirana, foram enterrados na tarde desta segunda-feira. A despedida de pai e filha foi marcada por homenagens no cemitério de Itacoaruçu, distrito de Palmas. Diversos alunos do Colégio Militar Duque de Caxias compareceram para dar o último adeus à amiga. A jovem estava no nono ano e frequentava a escola junto com as irmãs. Nas redes sociais, a direção da escola publicou nota de pesar lamentando a morte da adolescente e convidou os estudantes a se despedirem de Eloísa. Por volta das 15 horas, os alunos e professores, usando a farda do colégio, ajudaram a carregar o caixão durante o cortejo no cemitério. Pai e filha estavam sendo procurados pela família desde sexta-feira. Para a polícia militar, o cunhado de Rafael contou que pai e filha não voltaram para casa nesse dia. No sábado, pela manhã, o cunhado foi até a chácara, onde a vítima era caseiro. Bateu na porta, mas não houve resposta. No dia seguinte, pessoas foram novamente ao local e sentiram um cheiro forte vindo de dentro da casa. A PM foi informada que os parentes arrombaram a porta da casa e viram a adolescente em uma cama, com sinais de enforcamento. O homem estava enforcado em uma corda. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o caso está sendo investigado pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas.